Na última sessão ordinária realizada dia 5 de setembro, um representante de cirurgiões dentistas que trabalham na rede pública municipal, Graco de Carvalho, usou a tribuna livre para reivindicar aumento salarial para a categoria. Os dentistas solicitam a aprovação de um projeto de lei elaborado pela Prefeitura que estabelece um piso salarial para o setor, prevendo aumento na remuneração atual. Viemos pedir com toda a transparência, com toda a boa vontade, uma coisa que a gente luta há anos. Eu tenho 35 anos de odontologia na Prefeitura de Guarulhos. A minha expectativa nesses 35 anos de odontologia na Prefeitura de Guarulhos sempre foi querer ter um bom salário e nunca tive. Agora eu peço a vocês, encarecidamente, me pergunto qual foi o prefeito da cidade de Guarulhos que teve a coragem de mandar um projeto para essa casa de legislativa. Qual foi o prefeito? Foi o prefeito Gutt. Com certeza. Foi ele que teve a coragem de mandar esse projeto. E vocês, como vereadores, têm que ter a coragem de convencê-lo em fazer, em passar o compromisso que ele teve conosco há mais de oito anos atrás, no início da campanha dele, no seu primeiro mandato. Ele tem que fazer com que cumpra o seu compromisso perante mais de 300 cirurgiões dentistas que estava no seu gabinete e ele montou esse compromisso que ia dar a equiparação salarial para nós. É isso que eu peço imensamente para vocês. Diversos vereadores também utilizaram a tribuna para manifestar apoio à reivindicação dos cirurgiões dentistas presentes na sessão. O projeto que institui o piso salarial da categoria já está em análise no legislativo, mas ainda não recebeu parecer das comissões permanentes.